Mais um vídeo começando aqui, diretamente de Patong, na Tailândia, que eu vou trabalhar aqui hoje. E vou falar um pouco hoje pra você largar sua faculdade, mas assiste o vídeo aí pra você entender o porquê e quando largar a faculdade. E se você realmente deveria largar a faculdade ou não. Mas, deixa eu pausar essa... enfim. Mas assim, primeira coisa, se o seu sonho é ser médico, dentista, ser alguma profissão que você precisa do diploma pra trabalhar, não larga a faculdade. Pronto, pode pausar o vídeo aí. Se é o seu sonho, realmente, tem que ser o seu sonho, assim, às vezes aquele cara que desde a infância quer ser médico. Irmão, não escuta mais ninguém, nem precisa assistir o resto desse vídeo, só sai do vídeo e pronto. Agora, se você quer ganhar dinheiro, se você quer viajar o mundo, poder trabalhar assim, ó. Tipo, pegar seu computador, trabalhar aqui, depois sair e dar uma volta ali, comer onde você quiser, viajar pra onde você quiser. Beleza? Hoje tá na Tailândia, mês que vem eu vou pra Bali. Depois vou, acho que, pro Vietnã, não sei ainda, né? E se você quer ter uma vida assim, tipo, ganhar dinheiro pra poder viajar, aproveitar a vida ou pra comprar bens materiais, se você quiser também. Tem gente que, pô, quer viver comprando coisas e ter uma casa fixa no Brasil e pronto. Beleza também, serve. Se você quer ter essa vida, mano, já sai da faculdade e se você tiver aula amanhã nem vai mais, entendeu? Essa é a realidade, porque, vou falar pra vocês, faculdade nenhuma vai dar dinheiro pra pessoa que se formar. Porque, assim, você sai da faculdade geralmente desempregado. E por mais que você arrume o emprego, você não vai ganhar bem. Tem exceções? Tem exceções, mas eu não tô falando pra exceção, tô falando pra maioria. Tem advogado aí que ganha 5 mil reais por mês, 5 mil reais não dá pra nada, essa é a verdade, entendeu? Tem engenheiro que ganha seus 5, 10 mil. Tem exceções que ganha mais? Tem exceções que ganha mais. Só que, eu tô falando pra grande maioria, tá? E cada ano que passa, tem mais profissionais no mercado. Ou seja, tem muita demanda já, tem muito engenheiro. Toda esquina que você vai, tem advogado. Sacode uma árvore aí, caem uns 10 advogados. A maioria desempregado. Você conhece algum engenheiro que foi trabalhar de Uber, né? Eu já peguei Uber que era engenheiro no Brasil. Então é muito comum. Gente formada sem emprego aí, que fica reclamando do país. Que o país tá uma merda, que não sei o quê. Que a culpa é do Bolsonaro, que a culpa é do Lula. Mas na verdade a culpa é sua, entendeu? Na verdade a culpa não é a de nenhum presidente. É oferta e demanda, entendeu? Tem muita gente fazendo o que você faz. Você não tem diferencial nenhum. Por isso que você é mais um desempregado no país. E hoje em dia, pra quem quer ganhar dinheiro, eu não recomendo nenhuma faculdade. Nenhuma, nenhuma, nenhuma. Pra quem quer ser livre, quem quer viajar, quem quer trabalhar online. Eu recomendo trabalho online pra todo mundo. Aí dentro dessa parte de trabalho online, você pode empreender, montar negócios multimilionários. Ou você pode prestar serviço e, enfim, ter outro tipo de trabalho. Você pode trabalhar pra alguma empresa online, entendeu? Tem empresas aí grandes, multinacionais, que contratam pessoas pra trabalhar online. Então, assim, é tudo questão de você pesquisar e ir atrás do que você quer. Agora, tem uma coisa que eu me arrependo na minha vida. Só uma. De quando eu tinha 18 anos, ter entrado numa faculdade. Eu não queria entrar com 18 anos, assim que eu terminei. Eu nunca gostei de estudar. Com 18 anos, quando eu terminei a escola, eu fui arrumar um trabalho. Trabalhei numa loja de tecidos. Só que, tem aquela pressão ali da família, que pra fazer faculdade, minha mãe tava lá querendo que eu fizesse a faculdade. Fui e entrei na faculdade. Perdi um tempo ali. Depois achei que eu tinha que mudar de faculdade. Perdi outro tempo. Acabou que eu vi que o que eu gostava mesmo era de dinheiro. Entendeu? Eu sempre gostei de dinheiro. E você também. Certeza que você gosta de dinheiro. Todo mundo gosta de dinheiro. Todo mundo gosta de viajar. Todo mundo gosta de restaurante. Todo mundo gosta de poder fazer o que quer. Comprar o que quer. Então, pra que você vai perder 4 anos da sua vida numa faculdade? 5 anos? 6? Nossa, tem gente que vai fazer pós ainda. Isso, você perde dos seus 20 a seus 25 anos ali. Que é a época, porra, mais... Você deveria arriscar mais pra construir grandes coisas. Você tá perdendo dentro de uma sala de aula. Então, se você quer fazer dinheiro de verdade, não faça a faculdade. Não faça. Não faça, não faça. Você vai perder tempo. Bem provável que você nem se forme. Você vai largar no meio. Tá? E... Enfim. Enfim. Pra finalizar o vídeo, que eu tive que sair lá de cima, porque começou a chover aqui. Eu vou, nesse Starbucks, continuar trabalhando. Você vai se arrepender. A maioria de vocês que estão na faculdade, vocês vão se arrepender. Vocês vão ver assim como eu me arrependi de ter entrado e ter perdido ali um tempo da minha vida. É... Você pode falar lá, escrever, ficar chateado comigo. Falar, nossa, não, mas eu amo o meu curso, não sei o quê. Volta nesse vídeo daqui a um tempo e fala se você tá satisfeito com o curso que você fez ou não. Talvez quando você estiver desempregado, depois de formado, com pós-graduação, cheio daqueles diplomas, pra pendurar na parede, que dá orgulho pros seus pais. Só que, na verdade, o orgulho dos seus pais é quando você ganha dinheiro, você não enche mais o saco deles. Quando você não depende mais deles. Inclusive, quando vocês ajudam eles. Quando eles precisam. Entendeu? Então, o dinheiro, hoje em dia, na sociedade de hoje, é o termômetro do sucesso, querendo ou não. Antigamente, o pessoal olhava muito pra diploma, nossos pais, assim, nossa geração anterior, porque o diploma era garantia que você ia ganhar o dinheiro. Hoje em dia, não é garantia de nada. E eu digo mais. Hoje em dia, quem tem diploma, muita gente tá ganhando pouco ou tá desempregado. Então, para pra pensar se você vai perder a sua juventude dentro de uma sala de aula, achando que, por ter um diploma, você vai ganhar dinheiro. Entendeu? Eu acreditei nisso já. Né? Mas, depois você vê que não vale a pena. Entendeu? O que vale a pena é você trabalhar online. Eu falo pra todo mundo que trabalha online. Eu sou o maior defensor do trabalho online. Né? Não tô falando pra ninguém, pra todo mundo empreender. Até porque não é todo mundo que tem estômago pra empreender e todo mundo que tem o perfil de empreendedor. Mas, acho que todo mundo consegue ganhar dinheiro online. Todo mundo. Seja prestando serviço ou fazendo o que for através da internet. E não precisa gravar vídeo, não precisa aparecer. Tem um monte de trabalho que você ganha muito bem sem aparecer. Você consegue ganhar muito mais do que qualquer profissional aí formado com diploma. E que muitas vezes tá desempregado. Então, não perca o tempo de vocês dentro de uma sala de aula. Não perca a juventude de vocês dentro de uma sala de aula. Não perca um ano sequer da vida de vocês numa sala de aula. Se vocês querem, unicamente ganhar dinheiro e ser livre. Livre. Pra poder... Pô, tô trabalhando aqui em cima. Não quero mais. Desço aqui pro Starbucks. Depois eu vou... Vou dar uma volta. Vou almoçar ali. É... À noite vou lá pro hotel que eu tô e vou... Largar as coisas lá e vou jantar em algum lugar. Você quer ter uma vida livre? Mês que vem você vai pra outro lugar. O caminho é o trabalho online. Pense nisso. Não perca nem um dia sequer da juventude de vocês numa sala de aula. É... Muito melhor você comprar um curso online e aprender uma habilidade. Ou pegar informação de graça no YouTube mesmo. Entendeu? Eu comecei com informação gratuita no YouTube. Né? É... Não precisa comprar nenhum curso. Muitas vezes você não tem dinheiro, né? Pra comprar nada. Começa estudando online. Estudando online de graça, quer dizer. Pegando informação, colocando em prática. E tenho certeza que vale muito mais a pena do que você perder alguns anos da sua vida ali. Dependendo dos seus pais. Numa faculdade. Que não vai garantir nada no seu futuro. Beleza? Então se inscreve aí no canal se você gostar do tipo de conteúdo. Se você tem interesse em ser nomadigital. Em viajar. Em ganhar dinheiro online. Se inscreve aí. Dá um joinha no vídeo. Se não gostar também dá o negativo aí. Pode dar se quiser o negativo. Não tem problema. Mas escreve aí por que você não gostou. Talvez você se doeu porque você tá numa faculdade. Você tá achando que você vai ter um sucesso. Daqui uns anos você volta no vídeo e fala pra mim. Ó, você tava errado. Eu tive sucesso na minha carreira. Eu fiz faculdade de administração de empresa. E... E tive um grande sucesso na minha profissão. Eu espero que você tenha. Mas é bem provável que você não tenha. E seja só mais um desempregado no Brasil. Beleza?